Batalhar todo dia, em busca de melhoria Fazendo o certo e ajudando os caídinhos Que é que a meta da minha vida é dar para minhas filhas A vida bacana que eu sempre sonhei ter um dia Se desacredita ou então duvida Amanhã ou depois a gente pode tá aí por cima Trabalhando certinho, o trem nunca sai do trilho E pra concluir objetivo, fé em Jesus Cristo E quem desacreditou, hoje em dia tá chorando Quando vê o R.I.D. passando de carro Foi muita luta pra conquistar Muitos duvidavam que um dia eu ia chegar Olha o maluco, passando um dia de cantando Quem aprendejou mesmo sabia que eu tinha um sonho Ninguém ligava, não dava nada Quando eu passava pela rua, dava a gagalhada E Deus é bom, tá dando, mas não falha Sempre me dando força pra ir longe nessa caminhada Trabalhando certinho, o trem nunca sai do trilho E pra concluir objetivo, fé em Jesus Cristo E quem desacreditou, hoje em dia tá chorando Quando vê o R.I.D. E quem desacreditou, hoje em dia tá chorando Quando vê o R.I.D. passando de carro Foi muita luta pra conquistar Muitos duvidavam que um dia eu ia chegar Olha o maluco, passando um dia de cantando Quem aprendejou mesmo sabia que eu tinha um sonho Ninguém ligava, não dava nada Quando eu passava pela rua, dava a gagalhada E Deus é bom, tá dando, mas não falha Sempre me dando força pra ir longe nessa caminhada O trem nunca sai do trilho E pra concluir objetivo, fé em Jesus Cristo E quem desacreditou, hoje em dia tá chorando Quando vê o R.I.D. passando de carro E quem desacreditou, não desacredita não Que amanhã pode ser tua vez Foi muita luta pra conquistar Muitos duvidavam que um dia eu ia chegar